Opa, opa galerinha, iaê, beleza? Bom, eu adicionei mais um benefício que é um grupo no WhatsApp, então se você quiser ter acesso a esse grupo, é só se tornar um membro aqui do canal. Enfim, ninguém liga pro que eu tô falando aqui, né? Vamos pro primeiro desafio. Churrasqueira, controle remoto. Te desafio a desafiar, quem te desafia o kkkkkkkkk. Você é joeiro mesmo, hein, cara? Mentiroso, você não levou o CJ na casa da namorada dele. Estou no emoji. Pior que é, mano, no vídeo passado eu falei que ia levar o CJ pra ver a namorada dele. Então vamos lá levar ele. Aí CJ você tá feliz. Tem mó tempão que você não vai lá ver ela. Acho que você é corno. Porra, CJ, tua namorada não tá em casa, não, mano? Deve tá em alguma esquina rodando bolsinha. Opa, quer dizer, deve tá no trabalho, né? Vamos voltar mais tarde. Calma aí, CJ, já tamo chegando. Desculpa aí, galera. O CJ tomou umas cachaça decepcionado porque a namorada dele tava na esquina rodando bolsinha. Opa, quer dizer, não tava em casa. Mas já tamo chegando aqui na casa dela de novo. Que história é essa, mano? Eu cheguei aqui e você não tava aqui. Cala a boca, CJ. Eu tava na esquina trabalhando. Ah, então tá beleza. Beleza, depois que ela e o CJ já acertaram as contas, nós vamos levar eles pra dar um rolê. Credo, CJ, você quase me matou. Vai, Rafa, great time. Desgraçado. Vem pra cá pra tu ver. Se tu não morre no pau. Cara, isso é J, você é meu herói. Te desafio dar quebra de asa no Ford Cargo, Julieta. Caramba, mano. Pra que colocar tanto ponto assim, kkk? Beleza, o Ford Cargo que ele tá falando é esse aqui. Isso mesmo, esse aqui, ó. Bem aqui. É esse aí mesmo, esse aqui. É esse, mano. Esse aqui mesmo. Vem! Agora nós vem aqui e encaixa atrás da Julieta. Aqui por trás dela, assim, ó. Pronto, mano. Agora é só fazer o show com a Julieta atrás. Te desafio a passar de ponta cabeça com o maior avião do jogo por baixo de uma ponte. Beleza, meu coleguinha. Bom, o maior avião do jogo é esse aqui, ó. Vamos decolar ele aqui com todo cuidado pra nenhuma merda acontecer. Beleza, avião decolado com sucesso. Agora vamos fazer aquela manobra altamente calculada. Atenção, passageiros. Podem começar a rezar, porque vocês vão morrer daqui a pouquinho. Obrigado pela atenção. Tchau. Caramba, véi. O trem não é mole, não? Não tô conseguindo nem deixar ele de ponta cabeça. Imagine passar por baixo de uma ponte, kkk. Calma aí, galerinha, que a ponte não é essa aqui, não. O que você tá fazendo? Avião dourduxo. A ponte fica pra direita ali, mano. Eita porra, vai bater, vai bater. Ah, ah, ah. Sempre na primeira vez é normal dar errado. Vamos fazer de novo, só que dessa vez eu vou fazer melhor. É hora de colocar minhas habilidades em ação. Beleza, a ponte fica ali na frente. E até agora tá ocorrendo tudo como planejado. Eita, o avião tá descendo. Sobe pra cima, avião, balofo. Sobe, sobe, sobe. Ah, 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 ah. Gorducho, véi, fresco. Uma baleia dessa tem que ficar na água mesmo. Agora morre afogado aí, avião maldito. Ah, 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 ah. Calma, calma, senhor Wilson. Vamos manter a calma. Dessa vez vai dar tudo certo, porque na terceira vez é que o negócio vai funcionar. Ah, mano, você tem que deixar o like pra esse desafio ser concluído. Bora, mano, deixa o like logo aí. Beleza, agora vai dar certo, fica vendo. Eita, porra, deu merda, deu merda. Sobe pra cima, avião, maldito. Ah, 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 ah. Caramba. Um milagre desse não é todo dia que se vê. Eu jurava que ia da merda, kkk. Beleza, a ponte já tá ali na frente. É hora de colocar minhas habilidades em ação. Pronto, mano, seu desafio foi concluído com sucesso. Bora pro próximo. Puta vida. Pela última vez que comento, entra de Hydra no maior túnel do GTA Sanandras. Oxe, mas por que a última vez, mano, kkk? Beleza, ele quer que eu entre dentro do maior túnel do jogo com o Hydra. Vamos lá, né? Só preciso ver a localização desse túnel. Olha, eu acho que é esse aqui. Ele começa aqui e fica por baixo da cidade e vai até não sei aonde. É, parece que vai ser fácil, né? Beleza, agora vamos tentar entrar nessa bagaça. Eita, a asa dele vai bater. Ah, por favor, aviãozinho, não explode. Até agora tá tudo ocorrendo como planejado. Pronto, mano, seu desafio foi concluído direitinho. Mas vamos dar mais um rolê aqui dentro porque eu tô gostando desse negócio. Eita, fogo, fogo. Ah, pelo menos o desafio foi concluído com sucesso. Bora pro próximo. Puta vida. Te desafio a colocar um barco em cima de um caminhão. Beleza, meu coleguinha. Bom, como ele não especificou qual era o barco, eu resolvi pegar esse aqui. Ok, ok, que foi? Vai me dizer que isso aqui não é um barco. Cacacá, vou usar esse aqui porque ele é um barco, sim. Beleza, depois que eu já preparei tudo, deixei tudo no jeito, nós vamos pegar esse barco aqui e subir aqui em cima para sim o desafio ser concluído de primeira. Ai, ai, aqui já tá bom. Vou colocar o cegonha por trás do caminhão porque assim vai ser mais fácil do barco para em cima. Mas rapaz, tu tá saneadinho hoje, né? Sobe logo na droga desse caminhão barco véi fresco. Acabei de pegar esse caminhão emprestado ali e eu tive uma ideia. Sim, é isso mesmo. Ele falou que era pra mim por um barco em cima de um caminhão e não em cima de uma carga. Bom, eu vou deixar esse caminhão aqui na frente do cegonha e colocar o barco na traseira dele. Vai ser bem fácil. Agora nós só pega o barco aqui e sobe em cima e catapimba. Desafio concluído com sucesso. Relaxa aí que dessa vez vai dar tudo certo. Opa, opa, consegui. Por favor, barquinho bonitinho não caia. Olha, olha só. Ficou uma beleza. Aposto que dá pra andar a cidade toda com ele aí atrás. Ah, barco véi fresco. Desafio já foi concluído mesmo. Puta vida. Te desafio a dar quebra de asa na marcha re no WTBS. É isso mesmo. Faz quebra de asa de ré. Caramba véi, eu já li... Eu já li tanto desafio assim. Eu sei que não tem como, mas eu vou fazer só pra mostrar pra vocês. Acho que aqui já tá bom. Vou fazer uma manobra aqui e deixar ele de ré. Perfeito. Agora vamos lá. Se liga aí porque vai ser top, top, top. Olha, olha só. Tá vendo aí, mano? Não tem como. E também é muito difícil de controlar. Bom, pelo menos eu tentei, né? KKK. Bora pro próximo. Te desafio a passar com o Hidra na menor ponte do GTA. Mas de cabeça para baixo. Beleza, mano. Obrigado por se tornar um apoiador aqui do canal. Agora vamos ver se o seu desafio é realmente possível de concluir. Vamos pegar esse Hidra véi fresco aqui. Se uma mosca encostar nesse zerro ela, ele já explode. Parece uma sacola véi cheia d'água. Caramba. Vocês viram isso, mano? Isso é só um pouco das minhas habilidades. Olha, meu mano. Eu acho que não vai ter como passar por baixo da menor ponte de cabeça pra baixo, não. Mas eu vou tentar passar normal mesmo só para o desafio não ser fracassado. Beleza, a ponte já tá ali na frente. Espero que não dê merda. Perfeito. Vou fazer mais vezes, porque eu tô me sentindo muito confiante hoje. Eita porra, tá longe. Isso tudo foi calculado, fazia parte da manobra KKK. Vamos fazer nessa aqui. Pronto, mano. Seu desafio foi concluído direitinho. Então, bora pro próximo. Coloca o avião gorducho na Grove Street. Beleza, senhor pitinho. Bom, vamos pegar esse avião gorducho aqui e levar lá pra outra cidade. Já até imagino o tanto de vezes que eu vou ter que pegar esse avião aqui KKK. Que droga, véi. Tinha tanto lugar pra mim colocar essa moto e eu coloquei essa bagaça logo aqui. Sai logo daí, sucata de ferro. Explode logo, mota véi fresca. Beleza, agora podemos sair com o nosso magnífico avião Balofo. A Grove Street fica ali na frente. Vamos fazer aquele pouso totalmente calculado pra nenhuma merda acontecer. Ah, na primeira vez. É normal dar errado, não é mesmo? Vamos pegar esse avião gorducho e tentar de novo. Porra, CJ, mas tu vacila, hein? Não seria melhor você ter caído lá do outro lado, não mano? Com licença, senhor. Dá pra mim o seu carro. Obrigado. Credo que policial burro. Será que ele não viu que o carro tava em movimento? Mesmo assim, muito obrigado pelo carro, meu bom senhor. Opa, opa, opa. Quem foi o engraçadinho que colocou esse maldito avião aqui no meio da estrada? Na moral, véi. O cara que fez isso merece umas palmadas. Por que isso não se faz, né? Beleza, já tô quase pousando aqui. Acho que dessa vez vai dar tudo certo, até porque tô pousando com mais calma e tranquilidade. Eita porra, deu merda, deu merda. Ah, por favor, aviãozinho bonitinho, não explode. Opa, opa, parece que ele não vai explodir. Vamos pegar essa baleia véia aqui e fazer de novo aquele mesmo procedimento. Só que dessa vez eu vou fazer melhor. Caramba. Nem acredito que eu conseguir. É, ele ficou um pouco no lado, mas... Calma, calma senhor Wilson, nada de estresse. Bom desafio dele foi colocar o avião aqui na Grove Street. Então o avião tá aí, mano. Desafio concluído. Você falou que era pra pôr ele aqui, mas não falou se era pra ele tá vivo ou não. Olá senhor, bom dia. O que você achou desse magnífico avião aqui na rua da sua casa? Ele é bonito, né? Tem algum problema se ele ficar aqui pra sempre? Eu vou deixar ele aqui. Opa, opa, parado aí seu pilantra. Você vai ter que tirar esse avião gorducho daqui da frente da minha casa. Ou vai ter que me dar a sua namorada. Você que escolhe meu amigo, tirar o avião daqui ou me dar a sua namorada. Eu vou deixar você pensar na nossa conversa. O avião ou a sua namorada. Porra, CJ, essa foi boa, kkk. Pois é, seus pilantra. Os desafios foram esses. Se você não apareceu, pode comentar de novo que você ainda vai aparecer, beleza, mano? Não se esquece de deixar o like e de se inscrever. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho